Olá, meu nome é Júnior, sou da cidade de Pendências, estudando em Biologia do Instituto Federal, construo as lutas para todos no estado do Rio Grande do Norte e eu voto em Mineiro porque eu acredito nas pautas que ele defende na Assembleia Legislativa e acredito que ele vai construir muito mais lá em Brasília e Mineiro Federal, Lula Presidente e Fátima Governadora. Vote 1333. Mineiro. Federal de responsa.